Velocidade de onda de pulso, VOAP, e rigidez arterial, compreendendo a saúde vascular. A velocidade de onda de pulso, VOAP, é um parâmetro crucial para avaliar a rigidez arterial, fornecendo informações valiosas sobre a saúde vascular. Essa medida reflete a rapidez com que a onda de pulso, gerada pelo bombeamento cardíaco, se propaga pelas artérias. Quanto mais rígida a artéria, maior a VOAP. O que é rigidez arterial? A rigidez arterial, também conhecida como esclerose arterial, é o endurecimento e a perda de elasticidade das paredes arteriais. Esse processo natural ocorre com o envelhecimento, mas pode ser acelerado por diversos fatores, como hipertensão, tabagismo, colesterol alto e diabetes. Por que a VOAP é importante? A VOAP é um indicador precoce de rigidez arterial, podendo detectar alterações vasculares antes mesmo do surgimento de sintomas. Um aumento na VOAP está associado a um maior risco de Doenças cardíacas, infarto do miocárdio, angina pectoris, insuficiência cardíaca. Acidente vascular cerebral, AVC isquêmico ou hemorrágico. Doença arterial periférica, estreitamento das artérias nas pernas, podendo levar à isquemia e até mesmo à amputação. Demência, deterioração da função cognitiva e aumento do risco de Alzheimer. Como a VOAP é medida? A VOAP pode ser medida por diversos métodos, sendo os mais comuns. Palpação do pulso, um método simples e rápido, mas menos preciso. Aparelho de onda de pulso, um método mais preciso e confiável, que utiliza sensores para detectar a onda de pulso em diferentes pontos do corpo. Valores de referência para a VOAP Os valores normais da VOAP variam de acordo com a idade, sexo e pressão arterial. De modo geral, considera-se Normal, VOAP menor que 10MS Aumentada, 10 VOAP menor que 12MS Elevada, VOAP maior que 12MS Fatores que influenciam a VOAP Além da idade, sexo e pressão arterial, outros fatores podem influenciar a VOAP, como Genética Pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares podem ter maior predisposição à rigidez arterial. Doenças Diabetes Hipertensão Colesterol alto e tabagismo são alguns exemplos de doenças que podem aumentar a rigidez arterial. Estilo de vida Uma dieta rica em gorduras saturadas e sódio, sedentarismo e estresse podem contribuir para o aumento da rigidez arterial. O que fazer se a VOAP estiver alta? Se a VOAP estiver alta, um médico irá avaliar a causa e recomendar as medidas adequadas para controlar a rigidez arterial e reduzir o risco de complicações. As medidas podem incluir Mudanças no estilo de vida Adoção de uma dieta saudável Prática regular de atividade física Controle do peso Cessação do tabagismo e controle do estresse Tratamento de doenças Controle da hipertensão Diabetes e colesterol alto Medicamentos Em alguns casos, o médico pode prescrever medicamentos para auxiliar no controle da rigidez arterial. Conclusão A VOAP é uma ferramenta valiosa para avaliar a saúde vascular e identificar precocemente sinais de rigidez arterial. O acompanhamento médico regular e a adoção de um estilo de vida saudável são essenciais para prevenir o aumento da rigidez arterial e reduzir o risco de doenças cardiovasculares e outras complicações graves. Lembre-se! A VOAP é um indicador precoce de rigidez arterial. Um aumento na VOAP está associado a um maior risco de doenças cardiovasculares e outras complicações. O acompanhamento médico regular é fundamental para monitorar a VOAP e a saúde vascular. Adotar um estilo de vida saudável pode ajudar a prevenir o aumento da rigidez arterial e reduzir o risco de doenças. Converse com seu médico sobre a importância da VOAP para a sua saúde. E aí Obrigado.